Pop Playtime, o novo jogo de terror que chegou pela internet e tá deixando todo mundo hypado por ser um jogo com uma história muito obscura por trás. Mas Ryan, por que esse jogo tá tão em alta? Por que esse jogo parece ser tão bom? O que ele tem de especial? Fica nesse vídeo que eu vou contar pra vocês o porquê Pop Playtime é um jogaço. Vamos lá! Galera, antes do vídeo começar, queria mostrar um negócio bem legal pra vocês. Quando a gente veio pra esse novo cenário, vocês enviaram várias perguntas pra gente sobre como que a gente conseguiu esses personagens, esses action figures no nosso cenário. Este Sonicinho e este Homem-Aranha com o traje preto, né, aquele traje do Venom, eles vieram lá da Luke Figures. Então se você quiser um action figure com o seu personagem, com a pose que você escolher, entra no link da descrição Luke Figures e garanta o seu action figure já. Fala jogadores, meu nome é Rinha Rock, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, tô aqui pra contar pra vocês o porquê Pop Playtime tá fazendo tanto sucesso pela internet, o porquê esse jogo é tão especial e tão bom. Primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês que pediram pra gente gravar esse vídeo aqui no canal. Muitos de vocês ficaram pedindo pra gravar vídeos de Pop Playtime. E claro que eu não vou parar aqui. Quando o canal Nerd Brothers Games chegar a mil inscritos, vamos gravar para o canal de gameplays também. Então galera, ajude a gente a atingir mil inscritos lá. E agora, vamos para o vídeo. Vamos lá, gente. Primeiro eu quero conversar com vocês o que eu vi de tão especial nesse jogo, tá? Ainda vamos trazer um vídeo contando a história inteira. Vamos criar teorias como vocês aqui no canal também. Mas primeiro vamos conversar o porquê que... Por que esse jogo intrigou tanto a gente aqui na internet? Por que esse jogo é tão... Tão bom de ver, tão bom de jogar e assistir os outros jogando? Bom, primeiro é por causa da nostalgia, né? 8 de agosto de 2014 lançou um jogo muito especial na internet. Five Nights at Freddy's, um jogo de terror onde animatônicos assombrados seguiam você do nada numa pizzaria. E você tava ali, eu não sei porquê, né? É um jogo especial, um jogo de terror que divertia você e seus amigos sem você saber o porquê que você tá ali, né? É um jogo que não faz... Não... Bom, não tinha nexo. Hoje tem toda uma história por trás, mas na época não tinha. E é isso que Pop Playtime tá trazendo pra gente hoje. O jogo tá tendo uma história tão bem desenvolvida, tão especial, que a gente não sabe o que tá acontecendo. Agora no terceiro capítulo parece que a gente chegou num orfanato, né? Não dá pra entender muito... É bagunçado. É isso que fez o jogo ser especial. Trouxe a nostalgia de Five Nights at Freddy's que a gente tinha lá em 2014, 2015, lá com FNAF 2, FNAF 3, né? Só que para um jogo de uma nova geração, um jogo em 3D, né? Se não fosse Five Nights at Freddy's, não teríamos Pop Playtime hoje na internet. Isso é fato. É um jogo que com certeza se inspirou no Five Nights, porque tudo lembra você muito dos cenários, né? Five Nights 2 parece um parque de diversão, e a fábrica inteira do Pop Playtime, tipo, tem a parede de cores de brinquedos, né? De um local infantil, então tudo lembra você daqueles antigos cenários de Five Nights. Isso também tirou no fato de sempre ter alguém correndo atrás de você, né? De sempre ter algum bicho, alguma ameaça atrás de você dentro de algum lugar que você não pode fugir. Os brinquedos desse lugar são assombrados, gente. Isso que me deixa mais intrigado, porque lá no Five Nights eram animatronics. E eles com brinquedos conseguiram inovar, porque não são brinquedos normais, né? Você sabe disso. Além de serem brinquedos que de dia... Bom, o funcionamento deles é parecido com os animatronics. De dia pra entreter as crianças, pra cuidar delas, e de noite do nada viram bichos do ruim. Mas isso não sou todos, isso aqui também me deixou intrigado. Tem um personagem do jogo que te ajuda, então assim, parece que eles têm pensamentos. Parece que, tipo, são pessoas, né? Parece que, tipo, querem te ajudar a sair dali. Alguns querem te matar, outros querem te ajudar a sair dali. Mas o mais louco, gente, é o visual. Porque o visual deles é bem macabro, tá? Por mais que eles sejam brinquedos, o tamanho deles, né? Eles são extremamente enormes. Por mais que eles sejam brinquedos, eles são, tipo, assustadores e ameaçadores. Você consegue perceber que se você estivesse de frente com aquilo, você não teria nenhuma chance. Então, Pop Playtime consegue ser um jogo que te assusta. Independente do que vai acontecer. Eu, no início, achava que era jogo pra celular, achava que era aquele joguinho, tipo Granny, né? Aquele joguinho da velhinha na casa, assustador lá. Eu achava que era algo assim. Mas depois que eu fui atrás e descobriu o que é Pop Playtime, é um jogo de terror nato. Mas aí, o que você acha? Você acha que Pop Playtime vai ser melhor que Five Nights at Freddy's? Você acha que vai ser melhor que o seu jogo de origem, né? O jogo que se inspiraram? A história tá superando, né? De início, assim, tá surpreendendo muitas pessoas. Ainda mais os gráficos, né? Já começou num estilo diferente. Deixem nos comentários o que você acha desse jogo. E também, deixa o like se você curtiu o vídeo. E se inscreva no canal, porque vamos trazer vídeos da história de Pop Playtime. Vamos criar teorias com vocês aqui, com certeza. Então, se inscreve pra você não perder nada. Obrigado de coração pra quem já deu feedback. E a gente se vê na próxima, hein? Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto